É, tá pegando tudo? Não? Tá. Sejam bem-vindos... Pra pegar o corpo inteiro, a tela é grande, velho. Só quem tem uma TV de 65 polegadas é pra ver o corpo inteiro do André, velho. Aí eu rindo dele, né? Sejam bem-vindos ao vídeo. Olha só, tá tudo muito descontraído, tá tudo muito legal, muito divertido, né? Mas o assunto hoje, porque faz muito tempo que a gente não faz isso, Patrício. O quê? O assunto hoje é sério. Ixi, Maria, você vai matar quem? Não vou matar ninguém, cara. Dessa vez não é com policial, relaxa. Não é sobre segurança pública. Tá relax? Não, na verdade é muito mais importante do que isso, porque hoje nós vamos falar sobre o futuro da humanidade. E aí? Eu acho que você na sua casa já reparou que está tudo mais quente. E realmente nós estamos passando por tempos extremamente com temperaturas elevadas ao... Não, tirando a churrasqueira. Ah, mas então tá bom. Tirando quando a gente está na frente da churrasqueira. Mas na sua casa mesmo, está muito quente. Estamos enfrentando sensações térmicas aí de 37, 38 graus. Às vezes 48 graus. Ou como algumas semanas atrás, em Joinville, fez 52 graus de sensação térmica. Gente, é muito alto. Além disso, invernos mais rígidos, tempestades acima da média, enchentes, terremotos. E acho que tudo isso deve estar interligado com o que a gente tanto fala, que é o quanto o ser humano prejudica o meio ambiente. Para isso, hoje, nós chamamos o magnânimo no assunto, professor Juliano Bueno... Posso chamar de professor? Juliano Bueno de Araújo. Vem para cá, meu querido. Vamos lá. Por favor, seja bem-vindo. Hoje, nós vamos bater um papo muito legal com você. Só que antes, para que possamos conversar com um conforto muito maior de nossas pequenas barriguinhas, menos o rei de, obviamente, né? Nós vamos para a receita do Patrick. Pessoal, nossa receita hoje, mais simples e impossível. Sobrecoxa desossada, sal, pimenta branca, gorgonzola e requeijão cremoso. E 150 ml de leite. Pessoal, vou deixar aqui do ladinho e vou temperar o nosso frango para levar para a churrasqueira. Lembrando que eu estou utilizando o nosso sal da Dinomoto. A de sal, que ele já tem glutamato monossódico para reossar o sabor. O flango, você tempela antes? O flango, eu tempelo antes? O flango, você não tempela depois? Não é, não. Senão, ele não pega sabor. Não pega sabor? Ele já está perdendo antes e botar... Sério? Uma mãozinha nervosa. É que vocês não conseguem olhar por trás da câmera. O coitadinho está salivando, gente. Vai ter dó dessa criança. Deixa eu só aproveitar. Posso contribuir com uma salsa? O que eu faço com esse cara? O nosso convidado está rindo bastante aqui. Olha que risada. Não era para você rir, cara. A gente não combinou, acho. Já está temperado. Aquele esqueminha da grelha. Para grelhar, olha lá. Cinco segundos. Espera aí. Cinco segundos para pessoas normais, que têm uma pele normal no mundo. Ou para você que tem esse casco de jacaré e casco de cavalo está bom? É, para quem não está. Então, coloca três. Duvido que não grudasse. Eu tive a mesma dúvida. Eu falei que ia grudar, ele falou que não. Por isso mesmo, a hora que ele descolar é que ele está pronto. O que acontece? A pessoa fica impaciente. No churrasco, você tem que ter um pouco de paciência. Pelo menos um pouco. O cara coloca a carne, ele fica ali cutucando. E vai. A hora que a carne descolar da grelha, é porque ela está pronta para virar. Meu pai tem tanta paciência que ele sempre queima o pão de alho. Ah, louco, tio Ulisses. Você não vai deixar. E a próxima vez, você deixa ele sem comer. Brincadeira. E agora eu já vou mandar a bala no molhinho aqui rapidinho. Enquanto o nosso frango grelha, a gente já vai entrar com o molho direto aqui na panela. E também não vai ter muito segredo. Olha lá. Requeijão cremoso. Aqui tem mais ou menos 200 gramas de requeijão cremoso. 150 ml de leite. Precisa assim. Água ou leite? Não, leite. E gorgonzola. Aqui tem 150 gramas. E a gente vai cozinhar tudo junto. E daqui a pouquinho eu chamo para ver o resultado. Vai mexendo? Vai mexendo, isso mesmo. Vou cozinhar e daqui a pouco eu chamo vocês para a gente ver o resultado. Beleza. E aí, eu vou focar. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha, ele falou que era vodka Uma cachaça orgânica Mas pode ser que seja água Mas é água de coco É só pra colorar o povo Vamos lá, vamos ao que interessa Meu povo O que interessa mesmo é a comida A comida vai bem Já estou pensando no gorgonzola A gente vai começar por um de coisas Coisas mais pesadas Agora que estamos em estômago vazio Aí depois a gente fica mais amoroso Fica mais calmo E o medo é que tudo aquilo que a gente vai falar hoje Isso pra ser no servido Vai ficar mais caro Ou pode deixar de existir Que a carne? A carne pode deixar de existir Você me preocupou, hein? Pode, mas antes da carne vem a cerveja Não, tudo bem Não, tudo bem Não, tudo bem Não, vamos lá, vamos lá A cerveja, tudo bem A carne, realmente, não tem como ficar sem Agora eu ficaria muito preocupado Se você falasse que não ia ter mais café nem vinho Nossa Aí sim, café Mudança climática é isso O café e o vinho também? Tem lugares hoje no Brasil No estado do Paraná Que são produtores de alimentos Então eles dependem de chuva, de clima e de constância Só chuva no tempo certo e na medida certa Tudo que nós não estamos tendo de momento Isso A gente tem que lembrar o que está acontecendo hoje É aquilo que você estava falando bem no começo Está chovendo demais ou está chovendo de pouco Ou vento demais Ou granizo demais ou de menos Então, quando a gente fala de mudança climática E a mudança climática virou um negócio no mundo Chamado crise climática Isso que é real Como vimos nos últimos meses Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul Enchentes que vieram várias vezes nas mesmas cidades Ou lá no norte, no extremo norte do Brasil Que os gigantescos que secaram Imagina o que acontece isso com a agricultura Ou com aquele paço do gado Ele começa a secar Ou muita chuva E daí, infelizmente, um dos resultados disso É que a comida está ficando mais cara Ou a gente não ter acesso a todos os tipos de alimentos Da forma que nós estamos acostumados Você acha que a gente está com os dias contados? Que a humanidade está com os dias contados? Tem um relógio mundial que é o tempo final Ou seja, há quantos minutos estamos de um dia muito crítico Para a humanidade Infelizmente, as mudanças climáticas hoje Elas nos colocam a situações de alto risco Exemplo A comida cara, falta de água, excesso de água Montanhas e morros que descem Mas não é utópico falta de água e excesso de água? Não é utópico Por que que não é utópico? O planeta Terra perdeu, nesses últimos 30, 40 anos 20% de toda a água potável do mundo É 20% que desapareceu Ela não existe mais Só que continua nascendo gente todo dia E aos montes A população global chegou em 8 bilhões De 4 a 8 em 30 anos Isso Então vamos lá Se a gente tem um crescimento populacional intenso E as necessidades alimentares continuam crescendo E não temos terra nova Ou seja, a gente precisa preservar Manter aquilo que temos enquanto capacidade de produção de alimentos Por uma questão chamada segurança Segurança alimentar Vamos comer aqui um franguinho com o gorgonzola Bom Mas Até quando a gente pode ter esse acesso Desse alimento saudável Agradável e seguro Mas e a infraestrutura das novas tecnologias? Porque a gente fala assim A questão da agricultura, do manejo Da criação dos animais Você está tendo toda uma nova ideologia em cima A questão da tecnologia ajudando bastante, né? Isso A tecnologia resolve várias coisas Tecnologia, biotecnologia Mas ela não resolve tudo Então, por exemplo A enchente A gente não consegue resolver É uma catástrofe natural Então as catástrofes naturais Elas estão crescendo Por causa da Ampliação dessas mudanças climáticas Mas te respondendo Ao risco Eu não sou catastrofista Eu sou um cientista E a ciência diz pra nós o seguinte Há 30 anos atrás Nós falávamos que Aconteceriam algumas coisas Nos dias de hoje No ano de A partir do ano de 2020 E elas estão acontecendo E elas estão acontecendo Porque nós não fizemos Uma série de mudanças De tipo de vida E de escolhas No tempo certo Então agora Nós entramos numa espécie De sinal laranja Tá lá Aquelas Era sinal verde O mundo tava de boa Aí Começamos a fazer Uma série de erros E equívocos Então Desmatamento Muito uso de combustíveis fósseis Enfim Eu sou muito fã De filmes de catástrofe Adoro Filmes de catástrofe É porque eu acho Que é meio que um treinamento Você vai treinando Para o que pode acontecer Por exemplo Filme de 2012 Devia ser 2022 Ou 2022 Eu assisti Eu assisti esse filme Mas assim Eu sou muito fã E o que a gente vê sempre É que tá todo mundo Despreparado Com exceção dos Estados Unidos Sempre eles Na frente Sempre eles Mas é lógico O filme é feito lá Eu queria tentar Fazer um filme desse Aqui no Brasil Se acontecer Cara eu acho Que a gente É assinado Com o jeitinho brasileiro Ô meu filho A gente ia dar uma costurada Até a NASA chama Então assim Eu sou muito fã E a gente vê Que quando vem Vem uma vez Só que isso não vai acontecer A gente tá vendo Que a gente tá indo Numa grada atividade A realidade A realidade dura Eu adoro estatística E probabilidade Então Estatística Probabilidade O que que aconteceu Num tempo A diferença de clima E de meteorologia É que nós estudamos O tempo Ou seja Os acontecimentos climáticos Ao longo E O dedinho humano Que alterou O clima Então Dedinho? Aquele dedão Aquele braço Eu poderia falar outra coisa Mas o horário Não nos permite Tá ligado? Então veja só vocês É O ser humano A raça humana Ela alterou Com o clima Como? A partir do dia Que nós começamos A colocar um monte De termoelétricas A carvão mineral Não carvão vegetal Igual esse Carvão mineral Salvamos o carvão vegetal Termoelétrica A gás A óleo combustível E isso tudo Gera gases De efeito estufa Então nós estamos Produzindo no planeta Grande quantidade Grandes quantidades Enormes quantidades De emissões De carbono E de metano Então tanto o carbono Como o metano Fazem com que Haja o aquecimento global Então o nosso planeta Começa a esquentar 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 Isso altera Começa a fazer O degelo Das geleiras Que estão acontecendo Tanto no polo antártico Como no polo ártico Desculpa Só para tirar uma dúvida Agora da termoelétrica A termoelétrica É a grande responsável Pelo efeito estufa? 70% De toda a responsabilidade Sobre o aquecimento global Advém dos combustíveis fósseis Isso globalmente E 30 a 35% Vem sobre o aspecto De desmatamento E de outras atividades Então você desmatou Botou fogo na floresta Você teve Quando você fala combustível fósseis Você fala de carro-combustão Isso Diesel, gasolina Entendi Ou gás GNV no caso Então 70% De todas as emissões fósseis Que esquentam o planeta E que vão Trazem o que Para o planeta inteiro hoje? Ou muito calor Ou muito frio Ou extremos de chuva Ou extremos de nenhuma chuva O que a gente está vendo hoje Exatamente Não é segredo para ninguém Que o nosso programa Deu um upgrade Hoje Nós estamos aqui No estúdio Vieira Que é onde é gravado O nosso programa E não é um estúdio qualquer Nós temos dois estúdios Fantásticos Um deles Inclusive Entra até um de articulado Acredita? Já entrou até colheitadeira Lá dentro É muito grande Então se você está procurando Um estúdio Para a sua produção Ou para fotografia Ou até mesmo Para podcast A sala de podcast Deles é irada Aqui Só entrar em contato Fala com o Vieira Está tudo certo Quando a gente fala De Efeitos climáticos E você frisou bem Já para a gente Que é diferente De meteorologia A gente hoje Tem uma desculpa Muito grande Dos negacionistas De que são efeitos Cíclicos Que isso já aconteceu Que é o El Ninho Que vai acontecer de novo Só que isso não é bem verdade Porque Nenhuma verdade Eu não sou novinho E eu já vivi o El Ninho Outras vezes O El Ninho já passou E nunca foi desse jeito O El Ninho realmente tinha Como todo efeito climático Tem as suas Nuances As suas extremidades Calores ali Mas era chuva Era outra coisa O que nós estamos vendo hoje São calores assim Extremos Então o que você pode dizer Por que o El Ninho Hoje mudou Está desse jeito E qual é a mudança Que ele está tendo Ao longo do tempo As correntes marítimas São sistemas Climáticos Extremamente complexos E poderosos Quando você alterou A temperatura dessas águas De superfície Águas profundas Você cria Verdadeiras bolhas De altas temperaturas Que em alguns lugares No planeta hoje Já ultrapassam 60 graus Então veja só Quando você tem Esse maciço quente Você literalmente Tudo que está ali Morre Tanto é Que hoje nós temos Algumas regiões No oceano Que se você colocar Uma vara de pescar Você não tem peixe nenhum Você não tem mais peixe Sério? Não tem mais peixe Não tem mais peixe Não tem camarão Não tem lagosta Não tem marisco Não tem mais nada Morreu No mar No mar E você tem hoje O branqueamento Dos corais Então Temperatura alta Os corais morrem Aquele coral Que a gente vê Em filme Todo coloridinho Com um monte de peixinho Colorido Lindo e maravilhoso Isso faz um branqueamento Recentemente Eu estava no Caribe Fazendo uma pesquisa Tadinho Muito triste Você não quer trabalhar Com mudanças climáticas? Para ver se a teste melhora Porque essas mudanças climáticas Estão acontecendo comigo Você vê na minha geladeira Eu abro Não tem camarão Não tem lagoça Não tem salmão Já atingiu você Já me atingiu Já te atingiu Isso é preocupante A segurança alimentar toda Está em risco Olha isso Está vendo? Está o efeito Mais uma prova científica Vamos citá-la No próximo livro O tema do livro A geladeira de reis Na República Dominicana Está começando Esse processo Intenso Do branqueamento Dos corais Isso é muito perigoso Primeiro você acabou Acaba com o peixe Acaba com o turismo Acaba com o emprego Acaba com tudo Você fica uma região Não mais sustentável Sob todos os aspectos Porque o planeta Terra Vai continuar existindo Está nisso Que não é o planeta Terra Está em risco É o tipo de sociedade Que nós hoje temos E das nossas escolhas Então Nós temos que ser Muito rápidos Em Por exemplo Fazermos a transição energética Reduzirmos as emissões Temos novas responsabilidades Como consumidores E também Comer Enquanto a gente pode Esse problema Vamos lá Não Isso aí é outra carne Isso aqui é carne burra Isso aqui é carne burra Não adianta morder É uma carne dura Ai meu Deus Muito bom hein Eu aprendi tudo E vou fazer em casa É muito pesco Colosola Dois mil anos depois Cid Está na área Ah é o Cid Vamos falar sobre ele Ele entra para o lugar que ele quiser O Cid tem carta branca Também ele está com Detalhe mureta Aí ó 100% elétrico 100% elétrico Esse cara O Cid é o nosso cara Da mobilidade urbana alternativa É Reidy Você consegue Um banco para o Cid? Consigo Claro Agora Vamos atrás Pode ir no meio Meu Deus do céu Posso botar Pode ir Faz o que vocês quiserem Não pode passar aqui no meio Aqui mesmo Estaciona o carro ali Ou ele vai estacionar Olha lá Olha por que você vai falar Na frente do tambor Olha que bonito Tem um grande passando Gente do céu Eu acho que eu me arrependi Então pera aí Vou achar lá Você quer? Vai falar Ulisses Vou achar aqui Vou achar Aqui ali dentro Não tem? Aqui ó Ai Que pernão gostoso Irmão Vamos Você não passa Você não passa Vai dar uma árvore Passa por aqui Opa do frango do convidado Ai velho Cara Falta força Não vamos continuar Então o programa Vai fazer sua pergunta Para ele Vai lá Cid Minha pergunta? Não precisa trazer mais banco não Então É Você perdeu a fio da minha Nossa Eu tava ali com Toda Toda Parte de pergunta E tudo mais Problemática Porque assim A gente fala do Veículo elétrico E bom Eu estudei Eu fiz Manutenção de aeronaves E a gente já tinha O conceito do motor Elétrico Bom Desde os anos 70 Eu sou piloto de avião Sou piloto também de avião Você também A eficiência É que ele pilota É que eu fiz manutenção Eu fiz manutenção de aeronaves Não Não é quase monociclo Aquele piloto é mais de um Objeto Já desde os anos 70 Você tem o conceito Que o motor elétrico Ele é mais eficiente Do que o motor a combustão Motor a combustão Você tem ali Cerca de 20 a 25% Do rendimento Da queima do combustível dele Motor elétrico Você vai ter Mais ou menos Ali uns 88 90% Então É claro que Você Quando tá conversando Num âmbito de Eficiência energética Você ter um veículo elétrico É muito mais inteligente Do que um veículo A combustão A questão é Por exemplo No carro As baterias Que eram os grandes Calcanhar De Aquiles Vilões Não É calcanhar de Aquiles Porque nos anos 70 80 Você teve O projeto da Gurgel Com a O Itaipu Por que não deu certo O projeto da Gurgel Você sabe? Era muito devagar Agora O carro era devagar Era caro Bateria Você tinha só o chumbo Se eu não me engano Agora Não Não vou saber Falar bem Mas era só o chumbo Que você podia Ah Eu sei Era Não sei E o carro era feio Bota a imagem do carro Feito esta revolução No início dos anos 70 Com o Itaipu Esse carrinho Feito pela Gurgel Mas a fábrica Deixou também De funcionar Aqui no Brasil Porque a concorrência De multinacionais Não queria que se criasse Ah O carro elétrico Um carro elétrico É Porque a tecnologia De carro elétrico Ela já tem Diversas décadas E aquilo que o Tili Estava falando De bateria Nós estamos Num momento Agora único Planetário Que aquele problema Que nós tínhamos De baterias Caras E que eram Pesadas E que causavam Vários impactos ambientais Agora com as baterias De sódio De sódio Aham Basicamente Nós temos uma Verdadeira virada De que aquilo Que os problemas Que ainda existiam Já não existem mais Tanto é que eu estou Com um carro aqui Elétrico Vindo de carro elétrico Que programa Claro Baixa as emissões Eu ia fazer essa pergunta Se você Fala tanto de crime Por que você não tem Um carro elétrico A gente chegou Um carro elétrico Eu falei Acabou Acabou O cara já tira Tua sustentação No início A gente está vendo Que está tendo Várias mudanças E várias opções Também Que além do carro elétrico E muito rápido As mudanças Não assim Quer dizer Mas é rápido A evolução Da ciência Ok O que não é rápido São os governos Porque não interessa Para eles Economicamente Então é muito simples É o tal do imposto É muito simples É muito simples Apagaram a fogueta É É isso que eu estava tentando falar Vamos continuar Na verdade vamos cortar Ah velho Eu estava tão Eu acho que foi o governo Que botou a outra TV Aí cara Viu Pessoal Ocorreu uma censura Aqui O governo Mandou desligar Nessa luz A luz aqui atrás Está acesa Da TV Foi a Copé Eu acho Os LED Viu Vocês falaram Que eu produzi A própria energia Está vendo o corte De cabelo Bonito O Patrick não está Tanto assim Porque ele está fugindo Mas eu fui Fui lá No nosso amigo Ali Do Brutus Barbershop Só ele Para deixar a gente Assim Cuidar dessa lata Está certo Que o Patrick Voltou das Maldivas E já voltou Fugindo dele Mas semana que vem Ele vai Não vai não Ele vai continuar Feio desse jeito Eu tenho o que fazer Fomos censurados Bem na hora Que eu estava Falando verdades Mas eu não Vou me calar Voltando ao assunto Temos uma Grande Procura Por carros elétricos Hoje E o que o nosso Governo fez Ao invés de incentivar Ele foi lá E resolveu Aumentar os impostos Gente Desculpa Mas isso é um retrocesso Para a humanidade inteira Estávamos numa vertente Muito legal No nosso país Com uma procura Cada vez maior Desses carros E agora Simplesmente O que vai acontecer Virou o ano Os carros vão estar O que? 30% 40% Dos meus carros Aumentou esse mês 10% E em julho Junho Mais 15% Então esse ano É 25% Gente Várias dicas hoje Para finalizar Cid Eu vou correr Atrás Ver Sobre esse Painel solar Para ver que Eu pago 600 reais de copel Caramba Você tirou a usina Você está carregando O carro elétrico Dos vizinhos Na tua casa? Cara Eu acho que tem um gato Na tua rede Não queria falar nada não Mas é É Não Está meio alto Eu queria saber Explicar Mas assim Não me faz Pergunta difícil Não São várias Assois Ele está inconformado Explica para a gente O que você tem Eu até sei o que é Eu vou ajudar ele Vou ajudar o x de você Nós temos que substituir Das nossas casas As geladeiras Antigas A máquina de lavar roupa antiga Tudo isso É eficiência energética Então Isso é importante Isso é verdade Isso é bem importante O que ele vai falar agora Se você pega uma geladeira Que foi fabricada Há 15 anos atrás E você pega uma geladeira Com eficiência energética Ela gasta 8 vezes menos Então faz de conta Que aquela geladeira Significa que você paga 100 reais Para aquela geladeira Funcionar 24 horas Durante os 30 dias Por que você vai pagar 100 Se você pode pagar 12 De energia elétrica? Então simplificando Você que está enrolando Para trocar a sua geladeira Salve, Antigo Juliano, não fale mal Da minha geladeira Para os dóceis Ah Não, e piora É azul ou é vermelha? Azeira Não, é marrom É marrom ainda? Não, e piora A marrom é da mais nova Não, é mais nova Polícias Eu fiz um plano De eficiência energética Para a minha residência Hoje eu pago Apenas 8% Gasto só 8% Do que eu gastava Com tudo Eu não deixei de ter nada Mas eu substituí Por equipamentos mais eficientes O meu pai também Eu sei que é difícil fazer isso Mas vamos lá Difícil é chegar no final do ano E você não poder tirar Aqueles 20 dias de férias Por casão da areia Ele tira Aquele chester do freezer congelado Não Meu pai também Ele tem uma garrapinha cheia de água Em cima do relógio de luz E o gato que ele fez Obrigado velho Obrigado pela tua participação Tá feita Tá feito o convite então Quando você voltar da Antártida Você vem aqui Tamo aqui Junto com o Marco Broto Isso aí Então fechou Vamos falar mais sobre Só pra aquele Gente Muito obrigado Não, você pode continuar ali Calma Tá complexo Queremos aqui Todos dar tchau pra vocês Alguém quer fazer uma despedida especial Tchau Contestou hein Contela Você quer fazer o encerramento hoje Não esquece de pedir Pra se inscrever no nosso canal no YouTube E siga no Instagram É porque tá lá em pedido E já pediu patrocínio pra todo mundo Beijo pra vocês Tchau Ele vai Vai encerrar Já aproveita Segue a gente O Cortella ficou Foi? Tô tentando Tá apertando Eu falei pra eu não usar Gravar Provavelmente Pronto Troca a sua TV tubo Coloca uma TV original Modifique tudo Modifique tudo Assista na Band Siga no YouTube Vire um inscrito Nós estamos bem Começa de novo Vai Respira Cortella Vamos lá Vamos te ajudar É o calor É que você tá no calor Vem pra cá Eu não comi Eu não comi Não comi Toma um tomate Pra você aqui Vai Vai Vamos falar com tomate Na boca Vai Vai Provo Muito bom Não tava no programa Vai Toma um tomate Sá Maravilha Lola Vai Amin Em Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá